Olha, que música que você vai cantar pra gente essa noite? O nome dela é o Milagre Sou Eu. Eu escrevi dois dias depois que Deus levou o Matheus. Em primeira mão aqui no seu programa. Obrigado, Ishton. Eu que agradeço. A dor não mata Se Deus está presente Só quem caminha com Ele Entende o valor De uma lágrima Derramada no altar da dor Enxugada pelas mãos do consolador Se Ele quiser Ele ressuscita os mortos Ele faz o impossível Tudo porque Ele é Deus Mas se Ele não quer Que aconteça do meu jeito Eu declaro que eu aceito E agora o milagre Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O milagre Sou eu Sou eu Sou eu Eu não vou parar Vou continuar Se adorando Deus O milagre O milagre Sou eu O meu Deus O meu Deus O milagre O milagre O milagre O milagre Vocês querem me matar Deixa eu guardar as suas O milagre O milagre O milagre Você trouxe aqui Algumas das pessoas Mais importantes da minha vida As quatro aqui estão emocionadas As quatro com lágrimas nos olhos São minhas irmãs Todo mundo aqui Quis do bom sentido Enganar um pouquinho Na verdade a gente não enganou A gente omitiu Exato Exatamente Bom vou pedir que vocês cheguem aqui Mais um pouquinho Porque agora Logo no finalzinho do nosso programa Eu vou pedir que você cante mais uma pra gente Ah é? Eu gosto E qual é gente? Qual é? Qual é? Posso? A banda sabe Ah então A banda sabe Tá? Vamos lá Maestro Se ele quiser Ele ressuscita mortos Ele faz o impossível Tudo porque ele é Deus Meu Deus Mas se ele não quer Que aconteça o Deus E aqui vamos encerrando o nosso programa de hoje Semana que vem Estaremos de volta Tchau gente Eu aceito E agora o milagre E agora o milagre E agora o milagre Meu Deus Apois